Fala galera do YouTube! A história hoje é a seguinte, eu já dou aula de Excel há alguns anos e atualmente eu sou sócio de uma das maiores empresas de treinamento de Excel do Brasil, a Hashtag Treinamentos. E durante esse tempo todo, eu já participei ativamente da formação de mais de 10 mil alunos. E depois disso tudo, eu consegui constatar quais são os principais erros, quais são os erros clássicos, quais são os 5 erros clássicos que alguém que está começando a aprender Excel comete. E os erros que eu vou mostrar nessa aula de hoje são erros que provavelmente você que está assistindo também comete. Então a minha sugestão é a seguinte, preste atenção em cada uma das 5 dicas que eu vou dar, porque além de falar do erro, eu vou te mostrar como resolver esse erro e depois, quando você for usar o Excel, semana que vem, mês que vem, ano que vem, você vai ter isso anotado para não cometer esses mesmos erros. Eu quero que você faça o seguinte, à medida que eu vou falando de cada um dos erros, pausa o vídeo e comenta aqui para mim se você comete esse erro ou não, a partir do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Lembrando que toda terça, quinta, sexta e domingo tem conteúdo novo no canal, se inscreve e aperta no sino para ser notificado, deixa o seu like e se você faz parte da comunidade dos 12%, já comenta logo aqui para mim. Se você não sabe o que é isso, no final do vídeo eu explico. Vamos lá, primeiro erro clássico, na primeira aba, aba Atalhos. Bom, o primeiro erro clássico é usar o mouse de forma desproporcional para fazer algumas atividades, como essas que eu listei aqui, que podem ser facilmente feitas com o teclado. Ah, João, mas por que você acha que é melhor usar o teclado ao invés de usar o mouse? É muito simples a resposta, porque usando o teclado você consegue ser mais ágil e mais produtivo. Quando você usa o Excel dentro de uma empresa, na maioria das vezes é para criar um relatório, fazer uma análise, gerar um dashboard, preparar um gráfico e se você conseguir fazer essa tarefa em menos tempo, você vai ter mais tempo para conseguir fazer mais coisa, você vai ser mais produtivo e isso pode te aproximar de uma promoção, de uma efetivação ou até mesmo de uma nova posição na empresa. Por isso, é importante você parar de usar o mouse toda hora. E aí aqui algumas coisinhas que você pode fazer com o teclado. Primeiro, mudar de aba. É muito comum a gente trabalhar com arquivos com várias abas. Então, o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo no começo é o seguinte, ah, eu quero ir para a aba Mesclar. Aí eu pego o mouse e clico aqui em Mesclar. Ah, agora eu quero ir para a aba Base de Dados. Aí eu pego o mouse e clico em Base de Dados. E aí fica trocando de mouse, ó, clicando aqui nas abas. Não faça isso. Use esses dois atalhos que estão aqui, ó, Ctrl Page Down e Ctrl Page Up. Como funciona? Muito simples. Olha para o seu teclado aí. Olha só bem para ele. Lá no lado esquerdo, embaixo, vai ter o Ctrl, que é abreviado por CTRL. Então, clica no Ctrl e procura mais para a parte da direita do teclado uma outra tecla chamada Page Down, ou então PGDN, como está aqui, PGDN. Se você apertar as duas juntos, Ctrl Page Down, repara que ele muda de aba sempre indo para a direita. Beleza, ó, Ctrl Page Down, ele te leva para a direita. E em cima do PGDN vai ter o PGUP ou o Page Up. Então, esse Page Up te traz para a esquerda. Então, sempre que você for mudar de aba agora, é Ctrl Page Down e Ctrl Page Up. Nada de ficar usando o mouse. Ainda falando sobre abas, uma outra dica interessante é a seguinte. Aqui a gente tem cinco abas, ó, aba Atalhos, aba Linhas e Colunas, a aba Mesclar, a aba Referências e a aba Base de Dados. Antes de ir para o próximo atalho do primeiro erro, se você quisesse pegar, por exemplo, essa aba Atalhos e replicar ela dentro do arquivo, ou seja, criar uma cópia dela, você pode fazer o seguinte. Segura o Ctrl, o mesmo que você usou para o Ctrl Page Down e o Ctrl Page Up. Aí, segurando o Ctrl, ó, minha mão esquerda está aqui, segurando o Ctrl, você vai pegar o mouse, agora sim, pega o mouse e puxa ele para o ladinho, ó. Ó, puxei para cá. Repara que ele cria uma cópia. Então, eu tenho a aba Atalhos e a aba Atalhos 2. São idênticas, só que uma está no começo da planilha com o nome Atalhos e a outra está no final da planilha com Atalhos 2. E se quiser apagar e excluir essa aba, botão direito em cima da aba Excluir. Bom, Excluir, agora vamos lá para a primeira aba para falar sobre mais alguns atalhos que vão fazer você cometer menos o primeiro erro. Próximo, ir para a célula A1, que é a célula de origem. Bom, você está fazendo uma planilha e quer deixar a planilha lá na célula A1. Ao invés de pegar o mouse e clicar aqui na A1, você pode simplesmente segurar o Ctrl e perto do Page Down e do Page Up vai ter a tecla Home. H-O-M-E de casa, Ctrl Home, os dois juntos te levam para a célula A1. João, não funcionou comigo esse Ctrl, Page Down, Ctrl, Page Up e Ctrl Home. Por que será? Simples. Alguns teclados têm uma configuração um pouquinho diferente. Então, se não funcionar com você, Ctrl, Page Down, Ctrl, Page Up e Ctrl Home, você vai fazer o seguinte. Perto do Ctrl, você vai encontrar uma outra tecla chamada FN. E só vai aparecer essa FN para quem não funcionou o Ctrl, Page Down, Ctrl, Page Up e Ctrl Home. Aí você vai apertar as três juntas. Ctrl, FN, Page Down. Vai funcionar. Ctrl, FN, Page Home. Ctrl, FN, Page Up. Bom, selecionar uma coluna inteira ou uma linha inteira. Por exemplo, se eu quisesse pintar a coluna D de vermelho, que é um outro erro e eu vou falar dele daqui a pouquinho. Você poderia pegar o mouse e clicar em D e depois escolher a cor vermelha. Ou então você poderia simplesmente usar um atalho. Qual o atalho para selecionar a coluna? Ctrl, Barra de Espaço. Ctrl, Barra de Espaço. E você poderia usar um outro atalho parecido com Ctrl, Barra de Espaço para selecionar uma linha inteira. Então, por exemplo, se eu quisesse selecionar a linha 10, era só clicar aqui em uma célula da linha 10. Pode ser a A10, a B10, a C10, a D10. E apertar agora Shift, Barra de Espaço. Selecionei a linha inteira. Então, Ctrl, Barra de Espaço, pega a coluna da célula selecionada e Shift, Barra de Espaço, pega a linha da célula selecionada. E aí você pode também legendar as guias e as ferramentas. Então, se você apertar a tecla Alt do seu teclado, do lado esquerdo da Barra de Espaço, Alt, repara que ele coloca aqui em cima um monte de letra para mim. Eu posso usar essas letras que estão aqui e até mesmo esses números que aparecem aqui para mim para ir me guiando. Então, vamos lá, eu quero pintar a linha 9 de vermelho. Vamos lá, fazer isso. Seleciono a linha 9 com o Shift, Barra de Espaço. Agora, aperto o Alt, apertei o Alt aqui. O que aparece ali do ladinho de página inicial? Olha lá, página inicial tem o que ali? Tem um C, então eu vou apertar o C. Agora, perto do balde de tinta, olha lá em cima, perto do balde de tinta tem a letra R, está vendo? R de rato, então eu vou apertar o R. Agora, eu posso escolher a cor, então se eu quiser vermelho, eu vou com a setinha do teclado até a cor vermelha. E aí, quando eu cheguei aqui, eu dou um Enter. Bom, como exercício, tenta pintar, por exemplo, a coluna F, a coluna F de verde, beleza? Ctrl, Barra de Espaço, e aí com o atalho do Alt você chega até lá. E para fechar, o F2. O F2 é útil para a gente conseguir editar o valor de uma célula. Então, por exemplo, a célula A7 está escrito editar o valor de uma célula, com tudo em maiúsculo. Se eu quisesse colocar essa palavra célula em minúsculo sem usar o mouse, eu poderia apertar F2. E o F2 faz com que eu entre na fórmula, entre dentro daquele texto. E agora eu posso apagar e escrever em minúsculo celular. Poderia fazer isso, por exemplo, também para a direita. F2, apago direita e escrevo direita, beleza? Bom, então esses são alguns exemplos de atalhos que eu deixei aqui para te mostrar que você pode ganhar tempo usando mais o teclado e menos o mouse. Agora, vamos para o próximo erro muito comum, que é o erro número 2. Mas antes de eu falar sobre o erro número 2, que envolve linhas e colunas, eu queria te perguntar, você comete esse erro número 1 de usar muito o mouse ou de usar pouco a parte de atalhos do Excel? Se a resposta for sim, pode ser sincero. Comenta aqui para mim, João, eu cometo o erro número 1. Ou então não, João, eu não cometo o número 1. Eu quero saber disso de você antes de ir para o número 2. Bom, agora sim, vamos para o erro clássico número 2. E a ideia aqui é a seguinte, repara que eu tenho uma tabelinha que vai da célula A1 até a célula B13. Aqui eu tenho os meses, de janeiro a dezembro, e do lado as vendas. E aí o que eu quero fazer na célula D2 é colocar qual é a soma dessas vendas, ou seja, a soma desses valores que estão aqui dentro da célula D2. Bom, aí eu tenho duas opções. A primeira opção é escrever uma fórmula de soma, igual soma, e selecionar de B2 até B13. Uma outra opção para fazer essa mesma soma seria escrever igual soma e selecionar a coluna B inteira. Bom, ele vai somar todo mundo que está na coluna B. Agora, se eu somar todo mundo que está na coluna B, eu vou ter o mesmo resultado, porque ele ignora a palavra texto e ignora também as células vazias. Ele só vai usar esses valores selecionados. Então, qual é a melhor opção? Pegar a coluna inteira ou pegar só a sequência certinha de B2 até B13? Bom, o que você acha? Na sua opinião, qual é a melhor opção? E a resposta é depende. Depende por quê? Porque se você for fazer uma análise fria e simples, talvez seja melhor pegar a coluna inteira, porque é mais rápido e porque se você colocar novos valores aqui embaixo, eles já vão estar compreendidos na sua soma. Só que tem um problema. Se você fizer várias vezes isso, ou seja, usar fórmulas que pegam colunas inteiras, você vai ter uma planilha mais pesada. Isso porque o Excel tem mais de um milhão de linhas. Para ser bem preciso, são 1.048.576 linhas. E quando você faz uma conta que é igual soma da coluna B, ele vai somar todo mundo. Da B1 até a B, 1.048.576. E por mais que não tenha nada aqui embaixo de B13, por enquanto, ele usa para armazenamento e para processamento todas essas células. Então, a grande questão é a seguinte, se você for fazer uma fórmula para somar o valor de uma coluna inteira, uma, duas, três, quatro, cinco vezes uma planilha, tudo bem. Agora, se você for fazer isso 50 vezes, 100 vezes, 150 vezes, você certamente vai ter um problema de tamanho da planilha. Ela vai ficar mais lenta, ela vai travar mais e isso vai ser um problema para você. Um outro exemplo que ainda está ligado com linhas e colunas, que é o segundo erro clássico do Excel, é o seguinte. Ah, está vendo que essa planilha está com linhas de grade? Essas linhas que delimitam os espaços das células? Bom, se eu quisesse tirar essas linhas de grade, eu já vi muita gente fazendo o seguinte. Clica aqui, nesse lugarzinho onde eu estou com o mouse agora, que é à esquerda do A e em cima do 1, porque quando clica aqui, você seleciona todas as células dessa planilha. Todas, todas, todas. Todas as linhas e todas as colunas estão selecionadas. E aí, depois de clicar naquele botãozinho, algumas pessoas vêm no balde de cores e escolhem uma cor branca, por exemplo. Ou então, sei lá, escolhem uma outra cor, um amarelo clarinho, para a planilha ficar mais bonita. Só que qual é o problema? Mais uma vez, você está usando informação que você não precisaria usar. E aí a planilha fica mais pesada, trava mais. É um problema. Então, lembra que sempre que você for colorir a sua planilha de uma cor, ao invés de você fazer isso, selecionar todas as células e pintar de amarelo, é melhor você fazer o seguinte. Se quiser tirar a linha de grade, vem em Exibir ou Exibição e clica em Linha de Grade. Linha de Grade, que você vai tirar as linhas de grade. Beleza? E se você quiser pintar de alguma cor, ao invés de pintar tudo, escolhe um intervalo menor. Pega, sei lá, até a linha 110, até a coluna AG e aí pinta da cor que você quiser, porque você vai estar poupando espaço. Ó, mesmo efeito visual, só que lá embaixo continua branco. Só que como ninguém vai chegar lá embaixo, não tem tanto problema. Você poderia também ocultar linhas e colunas. E no final dessa aula daqui, eu vou deixar de presente, para quem assistir os 5 erros clássicos, duas sugestões de vídeo. Uma falando sobre atalhos e uma outra falando sobre outras coisas que você pode fazer para resolver esse erro clássico das linhas e colunas, tá bom? Bom, vamos então agora para o terceiro erro. Lembrando que eu quero muito saber se você comete ou não esse segundo erro. Então, comenta aqui para mim também se você comete, ou se você não comete o segundo erro de selecionar colunas inteiras ou selecionar a planilha inteira para fazer formatações ou edições de fórmulas. Bom, terceiro erro clássico envolve a parte de mesclagem. Isso aqui é um problemão e certamente você já passou por esse problema se você usa muito o Excel. A ideia aqui é a seguinte, eu tenho uma tabelinha que a princípio está super bonita, onde eu tenho aqui, ó, os gerentes. Então, todas essas pessoas que estão aqui, Luiz, Iris, Caio, Poline, Vitor, Camila e Raíssa são gerentes, e isso está muito claro pela minha planilha. Os supervisores também estão aqui, os temporários e os vendedores. Então, qual é o problema de você usar a mesclagem quando você quer fazer uma análise numa planilha? Basicamente, aqui é o seguinte, ó, repara que o que eu fiz foi fazer com que as células A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 virassem uma coisa só. E quando eu faço várias células virarem uma coisa só, por essência, eu estou mesclando. Bom, só que quando eu clico aqui onde eu tenho essa mesclagem, aqui aparece A2, A2, está vendo? Então, isso significa que eu só tenho a palavra gerente escrito na célula A2. Dessa forma, se eu quisesse fazer um soma 6, ou se eu quisesse fazer um conte 6, para, por exemplo, contar quantos gerentes eu tenho aqui, ou para somar qual é o faturamento do gerente, eu teria um problema. Só para deixar bem claro isso, se eu escrever, por exemplo, aqui na célula F6, igual A2, vai aparecer aqui gerente. Agora, se eu escrever igual A3, vai aparecer aqui um zero, porque essa informação de íris lacê, que seria A2, aparece como vazia, como zero. Bom, então isso é um perigo. Quando você faz esse tipo de mesclagem, é muito difícil você usar fórmulas gerenciais, como o soma 6, como o conte 6. Um outro problema, quer ver? Deixa eu deixar isso bem claro para você. Deixa eu chegar aqui agora no cargo e filtrar. Então, eu quero olhar só os gerentes. Cliquei em gerentes e dei um ok. Repara que ao invés de aparecer lá os cinco gerentes, ele só mostra um dos gerentes, que é o Luiz Graham, que está na linha 2. Os outros gerentes não aparecem, justamente porque as informações não estão contidas aqui. Então, qual seria a minha sugestão, se você quiser fazer uma planilha para mexer nela, para analisar constantemente? Não mescla nada. Se for uma planilha para um relatório, para mandar por e-mail, ou simplesmente para as pessoas encontrarem um resultado, mas não mexerem nela, aí tudo bem. E como diz fazer uma planilha que está mesclada? Vou te ensinar aqui no terceiro erro comum, porque a minha intenção não é só te apontar o erro, mas te mostrar como resolver ele também. Então, agora eu vou clicar aqui na coluna A, aí agora que eu cliquei na coluna A, eu vou desmesclar todo mundo. Então, a princípio eu tinha mesclado, se eu clicar aqui, pum, eu desmesclo. Agora eu coloco a informação só na primeira célula, só na A2, só na A9, só na A16. Só que a minha intenção, na real, é fazer com que todo mundo que esteja aqui embaixo de A2 e em cima de A9 também seja gerente. Então, eu teria que escrever gerente, 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 gerente. E a mesma coisa para supervisor, para quem está aqui embaixo, para temporário, para quem está aqui embaixo e para vendedor. Como fazer isso de forma automática? Primeiro, você clica aqui na coluna A, agora lá no lado direito, você vai clicar aqui em localizar e selecionar. Vou clicar aqui. Bom, agora eu venho na opção ir para especial. Ir para especial vai abrir essa caixinha super interessante para a gente. Essa caixinha tem várias opções e eu posso fazer um vídeo só para falar sobre ela. Mas nessa aula aqui, o que me interessa é essa opção do em branco. Então, eu vou clicar aqui em em branco, dar um ok. E aí, agora eu vou fazer o seguinte, repara que a célula A3 tem um espaço ali para eu escrever alguma coisa. Eu vou colocar o sinal de igual e vou selecionar a célula A2. Para fechar, eu vou apertar Ctrl Enter. Ctrl Enter. Repara que automaticamente ele faz esse preenchimento inteligente para mim e coloca gerente para todo mundo que é gerente, supervisor para todo mundo que é supervisor, temporário para quem é temporário e vendedor para quem é vendedor. Agora eu poderia simplesmente chegar no cargo, escolher gerente e conseguiria ver todos os gerentes. Eu poderia também usar fórmulas gerenciais, como o soma 6 e o ponto 6, para fazer exatamente análise em cima dessa base de dados. Então, lembra disso. Se for mesclar, é só para apresentar. Se for para mexer, para fazer análise, para gerar relatório, não mescla para não ter esse problema. E se pegar uma planilha mesclada, é só voltar um pouquinho o vídeo e lembrar desse passo a passo que eu acabei de te ensinar, beleza? Bom, vamos agora então para o quarto erro clássico que as pessoas cometem, que envolve referências no Excel. E eu queria saber, você comete esse terceiro erro? Você está acostumado a mesclar as coisas adoidadamente? Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo lá na empresa, que eu passei alguns anos, que gostava de mesclar tudo, tudo. Eu até chamava ela de dona mescladinha. Não é brincadeira, eu não fazia isso não. Mas é importante... Isso foi muito ruim. Então, comenta aqui para mim se você faz isso ou não. Agora, vamos lá para a próxima aba. E esse erro, que é o quarto erro, ele é sobre referências. Bom, o que é isso? Basicamente, a ideia é a seguinte. Então, eu tenho aqui uma lista com vendedores e a venda deles, beleza? E aqui eu tenho um ranking. E nesse ranking, eu vou basicamente colocar quem foi o primeiro que mais vendeu, o segundo que mais vendeu, o terceiro, o quarto e o quinto. Olhando aqui para essa lista, dá uma olhada para ela. Você consegue ver quem é o primeiro que mais vendeu? Olhando bem rápido, eu consigo ver que é o Tadeu, Tadeu Portugal. Bom, mas tem uma fórmula para fazer isso para mim. E ao invés de colocar o valor do Tadeu Portugal na mão, que é 48.902, eu posso usar a fórmula. Bom, qual é essa fórmula? É a fórmula maior. Igual maior. Eu acho que até aqui a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo já sabiam. Se não sabe, está tudo bem. Estou te ensinando agora. Igual maior. E como que funciona a fórmula maior? Você primeiro seleciona a matriz, então eu selecionei a matriz, e depois coloca um K. O que é esse K? O K é a posição que você quer. Então, por exemplo, se você colocar aqui o número 1, ele vai te dar o primeiro maior. Se você colocar o número 2, ele vai te dar o segundo maior. Se você colocar o número 4, ele vai te dar o quarto maior dessa lista. Então, como eu quero o primeiro maior, eu vou colocar aqui ponto e vírgula 1. Beleza. Aí, se eu der um Enter, vai aparecer aqui o 48.902. O problema é, se eu quiser o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, e o quinto maior, eu teria que ficar mudando na mão. Então, por que eu coloquei aqui referências como sendo o nome do quarto erro clássico? Simplesmente porque muitas pessoas fazem esse trabalho braçal, de chegar aqui, dar um Ctrl C, e agora mudar para 2, e depois para 3, e depois para 4, e assim vai. Então, qual é a minha sugestão? Ao invés de colocar um número fixo, sempre seleciona uma outra célula da sua planilha. Por exemplo, aqui nessa aba, eu tenho o número 1, na célula D2. Então, ao invés de escrever o número 1, eu vou selecionar uma célula que tem o número 1. Por quê? Dessa forma, se eu quiser o segundo maior agora, é só chegar nessa célula e colocar o número 2. Se eu quiser o terceiro maior, eu posso chegar nessa célula e botar o número 3, e depois o número 4, e depois o número 5, e assim vai. Além disso, quando eu uso uma referência ao invés de um valor fixo, eu posso usar da opção que o Excel me dá de puxar uma fórmula para baixo. Quando eu puxar essa fórmula para baixo, deixa eu pegar uma setinha para te mostrar, esse cara que está aqui, também vai puxar para baixo. Então, quando eu puxar essa fórmula daqui para baixo, esse 1 vai virar 2, depois 3, depois 4, depois 5, porque eu peguei uma referência e não um valor fixo. Então, repara, quando eu puxar, vai aparecer aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto maior. Bom, então, esse é o quarto erro clássico de referência. Muita gente coloca número ao invés de célula. E você, comete esse erro também? Bom, agora vamos para o quinto e último erro clássico, que é o erro das bases de dados. Nessa aba, eu queria te chamar a atenção para o seguinte ponto. Às vezes, a gente está criando uma base de dados e a gente não se atenta muito à padronização das informações de uma coluna. Vou explicar melhor. Por exemplo, aqui na coluna A, eu tenho o nome de vendedores. E repara que alguns nomes se repetem. O Luiz está aqui, o Luiz está aqui de novo, o Luiz aparece aqui de novo. Só que qual é o problema? Quando eu vou escrevendo na pressa, às vezes eu coloco um espaço a mais, um espaço a menos, um acento a mais, um acento a menos. E na hora de fazer uma análise ou um filtro, isso pode significar um problema para mim. Como assim pode representar um problema para você? Repara o seguinte, esse Luiz Graham, que está escrito na célula A2, eu vou apertar F2 para entrar nele. Expliquei isso na aba de atalhos. Vou apertar F2 e entrei nele. Repara que ele tem dois espaços depois do Luiz Graham. Já esse outro Luiz Graham que está aqui, ele não tem espaço nenhum. Já esse outro Luiz Graham, o terceiro que aparece aqui para mim, ele tem um espaço antes de começar e entre Luiz e Graham eu tenho dois espaços. Então, esses erros que a gente comete, que são erros de digitação, às vezes depois de ter toda a base pronta, a gente não corrige eles. E eu vejo muita gente cometendo o erro de não corrigir. Por quê? Repara agora, quando eu clico aqui em vendedor, aparecem para mim dois Luiz Graham. Beleza? Ao invés de aparecer um só, aparecem duas vezes Raíssa Veronese. Por quê? Repara aqui, aqui tem dois espaços e aqui tem um só. Como que a gente pode resolver esse problema de uma única vez? Usando uma fórmula, que é a fórmula arrumar. O que a fórmula arrumar faz? Ela tira os espaços que você colocou de forma errada. Então, igual, arrumar, agora eu seleciono aqui a primeira célula, A2, e repara que automaticamente ele tira todos os espaços que estão a mais. Quando eu apertar F2 aqui na célula D2, repara que aparece arrumar, porque ele me mostra a fórmula, mas pode ter uma certeza, você não vai ter aqui mais agora espaços sobrando. Ele tirou esses espaços. Agora eu vou dar um duplo clique para fazer a fórmula arrumar. Vai ler para todo mundo que está embaixo. repara que visualmente você já consegue ver uma diferença entre essa informação e essa informação. E agora, para puxar essas fórmulas que estão aqui para cá, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar, da D2 até a D11, dá um Ctrl C, e agora eu vou colar aqui em cima, só que eu vou colar como valor. Então, seleciono, venho aqui na opção de colar, e escolho a opção de colar valor, tudo bem? Para ele não levar a fórmula lá para dentro. Agora eu posso excluir isso aqui, e repara que eu tenho os nomes certinhos. Ah, João, mas tem uma coisinha diferente ainda. Olha, eu estou vendo que íris aqui está com acento LAC, e aqui esse íris está sem acento, e os outros voltam a ter acento. Como que você resolve esse problema dos acentos? Bom, se forem poucos casos como é isso aqui, a minha sugestão é o seguinte, vem na setinha do filtro e dá uma olhada. Bom, eu tenho um erro aqui no íris LAC e íris LAC. Seleciono as duas, dou um OK. Agora eu chego aqui e simplesmente manualmente faço a mudança para todo mundo ter acento. Agora eu posso vir aqui em dados e clicar em limpar. Lembrando que esses filtros você também coloca em dados, seleciona os títulos, tira, coloca, tira, coloca, só clicando diretamente aqui na ferramenta do filtro. Beleza, gente? Então esse foi o quinto erro que eu vejo muitos alunos cometendo. Eu quis fazer esse vídeo para chamar a sua atenção e mesmo você não sendo aluno de um curso completo meu, não tem problema nenhum. Eu quero te ajudar também. Então, esses cinco erros que eu listei aqui, lembra deles quando você for fazer alguma coisa aí numa planilha sua do trabalho e tal, preste atenção se você não está cometendo cada um deles. Eu vou deixar como sugestão de vídeo dois vídeos, como eu prometi lá no começo, um falando sobre atalhos e um falando sobre linhas e colunas. Eu preciso muito que você deixe o seu like nesse vídeo e que você comente. Eu estou sentindo falta de comentários, de likes nos nossos vídeos e eu preciso disso porque isso é o nosso combustível para continuar produzindo conteúdo para você. Então, se você gosta do canal, se você gostou desse vídeo, se você quer mais, mais, mais conteúdo de Excel, VBI, Power BI, comenta aqui para mim o que você acha do canal, o que você aprendeu desse vídeo, quais erros desses cinco que você cometia e quais que você não cometia. Beleza? Pode comentar uma, duas, três, quanto mais comentário seu, melhor. Agora, os dois vídeos que eu prometi como sugestão, vou deixar também um mini curso com 16 aulas básicas de Excel para quem está começando agora não ter outros erros além desses que eu falei. Um grande abraço, eu te vejo na próxima aula, lembra de curtir e de comentar. Beleza? tchau, tchau, tchau,